Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Nem tanto assim para o Botafogo, né? Trouxe aqui meu irmão, o Maicon Eduardo de Oliveira, que está com a gente lá, né? É o nosso time lá do Mentalidade Esportiva, que é um outro canal que a gente tem aqui no YouTube, inclusive está crescendo muito, bastante inscritos, está bacana demais hoje, hoje, sexta-feira, dia 27, nós lançamos um bate-papo que nós gravamos ontem sobre o Maradona, muitas histórias, foi um vídeo muito gostoso de fazer, se você não viu, confere lá. Maicon, boa tarde, cara! Trouxe o Maicon aqui, ele vai participar mais vezes comigo agora no meu canal aqui também, eu vou pela camisa dele, vocês viram o assunto que é surreal, então o Maicon, como botafoguense que é, é um cara que entende, cara que conhece, vai falar um pouco aqui do que aconteceu com o Botafogo, né, cara? Como botafoguense, professor e amante do time. E aí, irmão? Cara, surreal, né? Boa tarde! Boa tarde, Juliano! Boa tarde, galera que acompanha o canal aí, esse canal excelente, que, excelentes conteúdos, Juliano, irmãozão, sabe muito do que fala, a gente não está elogiando só porque estamos aqui, mas é porque a admiração é enorme. Desculpa, o cachorro está aqui, eu acho que até ele está meio bravo. Ele ia botar fogo também, mãe? Ah, galera, se não for, eu acho que até quem não ia botar fogo acaba ficando nervoso, né, com essa situação. Mas aí vamos falar, né, um pouco dessa história triste que o Botafogo está escrevendo nesse momento. Pois é, até falar, Maicon, pelo menos vou te dar uma notícia boa aqui. O Maicon fala para eu fazer alguns vídeos falando de aulas e tal, eu gravei alguns vídeos assim, e vão ser colocados, tá? Até citei você lá, que você tinha falado, ah, você deve fazer mais vídeos assim, então eu fiz uma sequência de alguns vídeos e vai vir durante a semana aí. Então, pelo menos isso é interessante. Obrigado pelos elogios, a Recife é mais do que verdadeira, você sabe disso. Maicon, então, cara, conta aí o que você me falou, rapaz, como é que você ficou sabendo quem te deu notícia e como foi, que eu acho que a galera vai... Eu achei super interessante a forma como você falou. Eu sei. Assim, eu fiquei sabendo a notícia que o técnico do Botafogo tinha sido mandado embora, um técnico que não assumiu ainda, pela minha noiva. E a minha noiva, ela detesta futebol, ela não assiste, não gosta de jeito nenhum, detesta. E aí, ontem, ela só me perguntou assim, o Botafogo perdeu de novo, né? Eu falei com ela, perdeu, tá difícil, não ganha de ninguém. E ela falou comigo assim, já, já o técnico é mandado embora. Aí eu, muito inocente, né? Falei assim, não, ele chegou agora. Na verdade, ele nem chegou ainda, ele nem assumiu, ele fez uma operação e vai estar chegando esses dias. E o filho dele que está comandando. Então, ele não vai ser mandado embora agora. Aí, hoje, ela me manda. No WhatsApp. O técnico do Botafogo foi mandado embora, não te falei? Eu falei, que isso? Não é possível, ela deve estar confundindo. Ela deve estar vendo a notícia antiga e achando que é a de agora. E aí, eu abri, cara. A notícia está lá, que mandaram o técnico embora. Ou ela tem uma influência muito grande dentro do clube, já sabia a notícia. Ou eu que sou muito inocente. Mas, na verdade, eu sou muito inocente de achar isso. Cara, é surreal, né? Quando eu fiquei sabendo, também estava dando aula, hoje deu aula, dou aula o dia inteiro na sexta-feira. E, na hora que eu vi, falei, cara, mandou embora no nosso grupo lá, né? Do Mentalidade Esportiva no WhatsApp. Aí, até, falei, Maicon, fazer um vídeo e tal. E o Maicon gravou o vídeo, vai ser postado amanhã, no sábado, né? Lá no Mentalidade. Aí, eu falei, pô, Maicon, vamos lá fazer um vídeo no meu canal para eu colocar hoje, para você mostrar a sua indignação, né? Mostrar o que você pensa a respeito disso. Porque, até, te dá voz também. Pelo menos, a gente fala. A gente passa raiva, mas, pelo menos, a gente divide o que a gente está sentindo, né? Com as outras pessoas, cara. É assim, é surreal. Foi muito pior do que o caso do Ramon do Vasco, cara. O do Ramon já foi um absurdo, né? Eu achei, você sabe disso, como você também achou. E aí, o do Botafogo. O Botafogo mandou um técnico. Ah, mas isso é normal no futebol brasileiro. Primeiro que não era para ser normal. Não era para ser normal você ficar mandando técnico embora. O Botafogo vai para o quinto técnico no ano. Sendo que o Bruno Lazzarone ficou um mês, um mês, e o Ramon Dias, que não chegou a assumir, a comissão técnica dele ficou três jogos. Então, assim, você não tinha convicção nenhuma. E aí, o Botafogo dá a desculpa que ele só chegaria no Rio dia 7 de dezembro. O Botafogo já sabia que ele ia fazer uma operação, já sabia que ele estava com esse problema na saúde e contratou. Então, não contratasse antes. Não dá, a gente precisa para ontem. Mas a partir do momento que você contratou, você assume aquele compromisso, o Botafogo ia ter o quê? Tem agora, tem o próximo jogo ao Flamengo, dia 5, se eu não me engano, e ele assumiria depois. Espera e faz o trabalho você mandar embora um treinador com um grande nome no futebol argentino, um grande nome no River, fez um bom trabalho na seleção paraguaia, e você manda embora sem o cara assumir. O Botafogo mandou embora sem o cara assumir, sem ele dirigir um treino sequer. Isso é o cúmulo do absurdo, o cúmulo do amadorismo. É, então, o Botafogo cavando a própria sepultura, né? Depois reclama, o Botafogo está fazendo muita força, muita força, cara. É como se ele falasse assim, ó, galera, briga vocês três aí, por essa vaga de rebaixamento, que uma é minha, tá? Por favor, ninguém toma, não. Eu quero ser rebaixado. Né? Isso não é algo, muito louco isso, cara. E o Botafogo, ele, o problema do Botafogo, é lógico, o Botafogo cair para a Série B é uma complicação muito grande. Vai ser muito pior do que nos outros dois rebaixamentos. O Botafogo está caminhando para acabar, acabar o Botafogo, né? Você vê o Montenegro, já deu essa entrevista, o Felipe Neto, que é muito influente dentro do Botafogo, mesmo falou isso, e ele falou como um torcedor apaixonado que é, contribui com o Botafogo financeiramente. E o Botafogo, caindo para a segunda divisão, para mim é a parte de terra que estava faltando. Pronto, acabou de afundar. Porque o Botafogo está tentando virar clube empresa, não consegue investimento. Não conseguiu até agora. O homem forte saiu. Por problemas lá, ele saiu. E aí, na segunda divisão, que não vai conseguir esse investimento mesmo. Mas aí a pergunta, por que não consegue o investimento? Será que é só... Será que não é pela incompetência dos que trabalham lá? Quem vai injetar dinheiro ali? Quem que é o corajoso? Essa é a minha dúvida. E assim, é um amadorismo incrível. O Botafogo contratou, irmão, 25 jogadores esse ano. 25 de um ano. Aí você vai explicar o quê? Outra coisa, aí um dirigente dá uma entrevista ou avaza o áudio dele falando assim, não, vamos contratar esse jogador mesmo. Se der errado, não tem problema não. Ele é barato mesmo. gente, não pode... É muito irresponsabilidade, né, cara? Muita irresponsabilidade. Porque não é simples assim, o cara deu errado aqui, pô, mas o time é bom, ele deu errado, pô, vamos dar um tempo... Não, o Botafogo tem que chegar jogador que vai somar, não pode ser só aposta. O Botafogo, com pouco recurso que tem, ele não pode errar em contratação. Não é igual, por exemplo, um Flamengo que você contrata, se o cara não vai bem ali, você tem o outro do nível, né? Os clubes têm que ser... Mas tem esses clubes, eles têm que contratar de forma correta, de forma... O mínimo de chance de erro possível. Mas quando o cara fala assim, me desculpa, ele sabe que a chance de dar errado é enorme. É. O sujeito fala isso, e você já está dando uma desculpa para a incompetência e para o erro que vai vir ali na frente. E, assim, não é o dinheiro dele, né? Porque, olha só, vamos imaginar o seguinte, você vai fazer a sua casa, né? Vou abrir um pouco aqui, porque ficou escuro. Ah, é verdade. É verdade. Boa, melhorou muito. Aí você vai construir a sua casa. Ah, eu vou colocar esse revestimento aqui na parede, mas se não for bom, pois eu tiro e boto outro, mal comparando. O cara não vai fazer isso com o dinheiro dele. Com ele, com os bens dele, com as coisas dele, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai. E aí, essas pessoas tratam o clube de uma forma... Foge até a palavra aqui, de qualquer jeito, entendeu? Não tem... É, flechado, né? Isso, não tem o cuidado com o clube. Gente, aquilo ali é um clube que tem milhões de torcedores que ama aquele clube, que vive aquele clube. A gente sabe como que é futebol. Futebol envolve paixões, amor, e você não brinca com isso, entendeu? É... É muito triste. Eu... Ó, eu tava até falando com você, Angeliana, tem muito tempo que o Botafogo não me irritava. E olha que tem esses motivos pra me irritar. né? Não faz boa campanha, mal, mas essa pra mim foi o fim, assim, sabe? Eu fiquei muito revoltado mesmo. Sim, assim, mesmo o Botafogo no Seno, um clube que vai conseguir gerar mais recursos, como outros clubes, né? Conseguem, tem, e que mesmo assim também ficam no buraco, por exemplo, o Vasco. Mas o Botafogo é um grande clube que consegue, sim, se bem gerido, gerar uma grana boa e ele consegue trabalhar com isso. E, assim, a gente vê o que você falou, o Botafogo, a margem de erro, ela é muito menor. E, assim, que esses caras que estão lá dentro, eles amam mesmo o clube? Porque, assim, ah, não, o diretor tem, não, não pode vir em clube empresa, até tem um vídeo sobre clube empresa, eu não acho que seja a solução, mas eu também não tenho certeza. Agora, eu acho que bem gerido, talvez fosse, sim, uma boa saída do Botafogo ou não, mas seria uma tentativa válida, ainda mais com as pessoas que estão ali, que dizem torcedores, que dizem que amam o clube e que tratam o Botafogo dessa maneira, rapaz, assim, eles realmente, não sei se o Maicon pegou pesado demais aí, mas, assim, realmente o Botafogo vai caminhar, está caminhando com atitudes assim a passos largos para realmente, poxa, não quero falar porque eu realmente não acho que isso vai acontecer, mas fechar as portas, não enquanto instituição, que as pessoas vão amar, com certeza, mas, e outra, se cair para a segunda divisão, com as dificuldades que o Botafogo tem e com o nivelamento por baixo que nós temos no nosso futebol, tanto o Botafogo quanto o Vasco também, todo mundo sabe que eu estou para o Vasco, para subir vai ter que capinar sentado e, ó, não vejo perspectiva nem para o Botafogo se cair, evidente, e claro, o Vasco também se cair, de subir como subiram, o Vasco mesmo já caiu três vezes e as duas últimas, a última vez que o Vasco subiu fez isso daqui, e o Cruzeiro não é só porque perdeu seis pontos, se você der os seis pontos para o Cruzeiro de volta lá, o Cruzeiro não está entre os classificados para subir, o Cruzeiro está brigando para não ir para a terceira, isso pode acontecer com o Botafogo, por exemplo, e com o Vasco. eu não acho, se isso é para você, eu não acho que eu peguei pesado, não é, ah, o cara está muito pessimista, é porque é realidade, o Montenegro deu uma entrevista que o clube não tinha bola para treinar, o Montenegro, ele é controverso, tem hora que eu acho que ele prejudica, tem hora, mas ele ajuda muito financeiramente, tem hora que ele paga o salário, tem hora que ele, e ele já falou que está saindo, não vai ficar mais no Botafogo, entendeu? Não aguenta mais também. A única opção para o Botafogo que eu vejo é se tornar clube empresa e esses caras não gerir mais o futebol, porque senão o futebol, eu não digo acabar, mas o América já foi um clube grande, Juliano, o América era grande assim nas proporções, disputar para ter empresa, e assim vai, ah, mas o Botafogo tem torcida, tem, mas cada vez a torcida vai diminuindo, hoje se você olhar, o Botafogo tem poucos torcedores novos, porque se o clube não vai bem, a tendência é você torcer para aquele time que está bem no momento, né, surge um ídolo, surge um craque, você vai torcendo para aquele time, lógico, tem influência de paz, mas a tendência é isso, e o Botafogo caminha sim a passos largos para isso, você deu o exemplo do Cruzeiro, a gente sempre falava, ah, time grande bate e volta, o Cruzeiro está demonstrando que não vai voltar esse ano, e o Cruzeiro, e o Cruzeiro, com todos os problemas que o Cruzeiro tem, mas neste momento, o Cruzeiro está com um parceiro que está injetando dinheiro no Cruzeiro, o Botafogo não vai ter isso, aí você vê o time que está... tá lá, cara, e qual clube que tem caixa, são poucos clubes que tem caixa, por exemplo, o Vasco e o Botafogo não tem caixa para contratar o Filipe, deixa eu abrir a janela aqui também. E aí, irmão, você vai vendo, por exemplo, na Série B os quatro clubes que estão ali, Chapecoense, que é um muito organizado, que passou tudo o que passou, e está lá, caiu, e está se organizando, tomou oito gols no campeonato, é o líder isolado, o América Mineiro, que é um clube muito organizado, ele chega na primeira volta, cai para a segunda, mas sempre muito organizado. Essa é a ideia dele também, né, Maica? A ideia que a gente vê do América é ele se manter ali, ele não se importa muito se manter na primeira divisão, ele se mantém na segunda, ele trabalha bem com o clube dele ali e tal. E aí você vê os outros dois clubes que está entre os quatro, que é o Sampaio Correia, do técnico Léo Condé, que trabalhou aqui em Juiz de Fora, foi meu treinador, um grande treinador, um time que estava mal, manteve o técnico, o Sampaio Correia perdeu quatro, verdade, manteve o técnico, e hoje ele é vice-líder, ou não sei se caiu para terceiro, mas ele saiu do Lanterna e está lá em cima, fazendo um baita trabalho, um clube organizado. Você vê o Cuiabá e o Juventude, é outros dois que estão disputando ali, o Cuiabá é um clube que está se organizando muito, tanto que eles não acreditavam nem que eles iam brigar para subir esse ano, o projeto deles era para ano que vem, para você ver, trabalha com projetos, mas se subir esse ano, que bom. E eliminou o próprio Botafogo. Eliminou o próprio Botafogo. E aí agora perdeu o treinador, o treinador saiu, mas você vê o que esses times têm como organização. E aí eu te falo, eles têm mais chances de recurso do que o Botafogo ou eles têm mais organização? O Botafogo, no momento, parece ter organização nenhuma, então... Nenhuma. E eles têm projetos, eles têm... Eles não têm mesmo o poderio, o que você falou aí do meio de torcedores e poder. Não, mas eles trabalham mais com os pés no chão e a perspectiva de crescimento, de estabilidade para crescimento, mesmo no momento atual, enquanto o Botafogo só demonstra que vai se insolvendo, vai... Vai... Sim. E aí que tá. É a organização dos clubes. Mas aí os outros podem falar, ah, mas eles estão na Série B. Não. O problema não é esse. O problema é a organização que esses clubes têm. A organização. Ah, mas o Botafogo tem que brigar pelo título. Não. Não. Hoje você achar que o Botafogo vai brigar por título, ou você é muito fanático e não entende nada, você só deixa a sua paixão. O Botafogo hoje, ele tem que se organizar para se manter na primeira divisão, não passar perto na primeira divisão, ficar ali, no meio de tabela. E com o passar do tempo, você vai melhorando. Você vai evoluindo. Esse é a questão do Botafogo. Eu não tô querendo que o Botafogo pute o título do brasileiro. Eu não sou louco. O torcedor do Botafogo, ele tem que ser como um torcedor, por exemplo, também do Botafogo, no qual todo jogo é uma decisão para você e que você realmente tem que pensar em se manter para não cair. Porque se cair, meu querido, se cair, o bicho pega triplicado. E é triste isso. Piorou, né, Juliano? Porque antes você caía para a Série B, você continuava com a verba da Série A. E agora mais não. É. Vai ficar até do lado a segunda divisão. E aí... Já piora... Não, não sei nem se tem como piorar a situação. Eu não sei como. mas assim... Ah, tem. Sempre tem como piorar. E eu vou te falar, eu sou bem sincero para você, eu não acho... Eu não estou falando que o elenco do Botafogo é bom, não. Mas não é elenco que você fala assim, ah, esse vai cair certamente. Não é. Não é. Entendeu? Tem dois bons... Tem dois excelentes goleiros, na minha opinião. Tem uma dupla de zaga. O Marcelo está falhando, mas é uma boa... É uma boa dupla de zaga. Tem o Vitor Luiz que na média dos laterais é um bom lateral. Aí você coloca lateral direito eu não gosto. O Marcinho voltando, apesar que eu não gostava do Marcinho, mas agora o Marcinho é craque. Voltou. Aí você tem o Bruno Nazário, você tem o próprio Ronda, você tem o Caio Alexandre que é um bom jogador. Então você tem bons jogadores. Tem jogadores que não jogaria na minha pelada. Mas isso não é culpa deles. É culpa de quem contrata. Mas tudo bem. Mas aí... Mas por que que o time não joga? A culpa é só do time ou é desse montoeira de troca de técnico? Não tem como. Você chega num dia um técnico, daqui uma semana é outra, daqui uma semana é outra. O Paulo Autuoli estava fazendo um excelente trabalho. O Paulo Autuoli falou que ia sair porque ele não aguentava mais. Eles sabiam que estavam querendo tirar ele. você viu, ele foi para o Atlético Paranaense e eles estão lá reagindo. Né? Sim, eu cheguei até a fazer um vídeo sobre o Paulo Autuoli aí no canal e vinha falando isso com você. E, assim, é, cara, é muito... É realmente... Eu acho, assim, sempre tem como piorar. Concordo com o que você falou. Eu já falei isso a respeito do elenco do Vasco também, que você falou do Botafogo. acho que o Vasco tem uma molecada relativamente boa e tem um elenco até que foi considerado o décimo elenco mais valioso do campeonato e tem elenco para poder ficar ali entre décimo, décimo segundo. Acho que o elenco do Botafogo bem parelho com o do Vasco. Então, e começou o campeonato brasileiro, vamos dizer assim, com uma perspectiva até um pouquinho melhor na minha visão. Então, mas um pouquinho melhor que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor, Botafogo ali em nono, Vasco em décimo, décimo primeiro, por aí. O problema é que esses times com pressão e que quando eles entram na espiral e eles começam é uma areia movediça e não tem onde se agarrar e só vai cada vez mais para baixo. E assim, o Botafogo está demonstrando muito isso, né? Eu concordo com você, eu também acho que sim, só vai, não vai entender isso, porque quer deturpar muito o que a gente está falando, porque não é um time para... E outra, o Botafogo demonstrou essa qualidade com os jogos muito bons do campeonato brasileiro, nos quais ele estava empatando, podendo ganhar e cedir uma oportunidade no final e aí empatava ou ele estava empatado no finalzinho e tomava um gol ali e o Botafogo perdeu muitos pontos num momento do campeonato meio estranho, porque assim, ah não, o Botafogo está bem, mas aí esse desempenho foi cortado também, porque o Paulo Torre foi mandado embora e tal. E me preocupa também o Barroca, que para mim é um cara que conhece muito futebol, em relação à carreira dele também, é claro, que não se compara o Barroca com a história do Botafogo, ou com o Botafogo, não é isso. Tomara que ele consiga, eu seriamente, tomara que o Botafogo consiga sair dessa e tudo, mas o problema é que está fazendo muita força para que isso não aconteça. E aí eu olho para o Barroca e falo assim, cara, ele vai ser fritado, ele vai ser fritado. E o Juliano, ele foi mandado embora quando ele estava fazendo uma boa campanha. Exato, é. Pela mesma diretoria, naquele momento que ele estava fazendo uma boa campanha, perdeu três jogos lá, não, ele não serve. Aí agora o time está afundado, ele serve e não estou afundado. Agora é a função, é, gosto dele, tá, como treinador, gosto, acho um bom treinador, né, às vezes achava o time mais lento, muito lento, mas gosto dele. A minha discussão, você sabe disso, não é nem a chegada dele, é a saída de um treinador depois de 15 dias, sendo que ele não treinou o time. É, qual, o quanto amador é essa diretoria? para mim, eu disser para você, hoje, se o Botafogo cair, que eu acho que é o que vai acontecer, a maior culpada é a diretoria, a maior culpada. Aí você pode falar, ah, a gente pode falar, mas a diretoria não joga, e não sei o que lá, mas ela, todo o problema que envolve o Botafogo ali, não é só o jogo em si, é a troca de treinadores, eu, até no vídeo que vai sair lá no Mentalidade Esportiva, eu até falei, lá, o Botafogo em 2002, que foi a primeira queda, que na verdade era para ter sido em 99, ou 98, só não caiu por causa do caso do Sandro Hiroshi, o Botafogo teve seis treinadores, seis, esse ano o Botafogo já vai para a quinta. Com um detalhezinho, o Abel em 2002 iniciou, depois voltou e não terminou. Aí eu só vou prolongar um pouquinho, o Barroca saiu lá atrás e está voltando. Então, coincidência. Eu acho que eles falaram assim, vamos copiar aqui o que deu errado, né? E assim está fazendo. É, é assim, não é triste, é lamentável, a gente que gosta, do esporte, a gente que gosta do futebol, a gente que ama o esporte, a gente fica triste com esse tipo de situação e a gente fica baqueado, né, cara? E assim, não sou torcedor do Botafogo, o Vasco também vem passando por agruras aí, tem uns 20 anos para cá, mas assim, o Botafogo, para o Botafogo, as coisas sempre são muito mais difíceis. Muito mais. Sempre foram, mesmo antes, então assim, basta passar na penta 20 anos, o Botafogo teve um período melhor, mas o Botafogo passa a penta há muito mais tempo, muito mais dificuldade. Lá atrás, quando o Botafogo ficou 21 anos sem ser campeão, aí foi bicampeão, aí tinha o Emil Pinheiro ali que injetava dinheiro no clube, o Botafogo, tanto é, né, que tem aquela célebre frase, né, tem coisas que só acontece o Botafogo, mas o Botafogo está fazendo força para que elas aconteçam também. mas tem coisas que só acontece com o Botafogo, um treinador ser mandado embora antes de dar o primeiro treino. E aí, eu te falo, o Túlio Lurtosa, né, o Túlio Guerreiro, que jogou no meio de campo do Botafogo, ele fala, quando ele chegou no Botafogo em 2003, pô, o Botafogo não tinha água para beber, os jogadores que tinham que comprar, o Botafogo estava quebrado, que aí o Botafogo melhorou. hoje ele é o diretor de futebol. Quando ele chegou, eu falei, pô, o cara que sempre honrou ali, vestiu, você sentia, né, pô, talvez esse cara vai dar um gás. Aí ele me decepciona, né, porque ele faz parte da diretoria desse jeito. E para você ver qual que é o problema do Botafogo, só para não me alongar, irmão, o Botafogo teve uma eleição, né, foi, não existia isso. O presidente assume o dia 1º de janeiro, eu acho, de janeiro. Ele vai pegar no meio do campeonato brasileiro, ele não pode fazer nada, o campeonato brasileiro vai até fevereiro, acho que 20 e pouco de fevereiro, né, quatro dias depois começa o Carioca. Trocou um presidente, isso tinha que trocar, ele não vai poder fazer nada. Se o Botafogo vai para a 2ª divisão, ele não vai ter tempo de montar um time para isso. Ele não pode fazer projeto para o Botafogo, porque ele não sabe para onde que o Botafogo vai, porque se você vai para a Série A, é um projeto, se você vai para a Série B, é outro projeto. Então, você não tem o que fazer. Eu já acho que poderia fazer para a Série B, né, pelo visto que está aí, ele já deve estar fazendo esse projeto. Mas é essa situação, é surreal, não tem explicação. é isso, palavras, né? Surreal é uma palavra que a gente usa mesmo. E, assim, talvez, Maicon, é difícil falar que eles estão fazendo esse projeto, porque o projeto deles parece que é realmente aniquilar com o clube, vamos pulverizar aqui o Botafogo, vamos acabar logo com esse sofrimento, igual alguns áudios aí que a gente ouve do próprio Botafogo e tal, mas, assim, talvez, realmente, né, vamos ser o mais otimista nesse pensamento aí, que a diretoria já está pensando assim, vamos pensar na Série B, ó, Barroca, é o seguinte, você vai fazer o seu trabalho da melhor maneira que possível, mas você vai continuar e nós vamos, vamos trabalhar nessa, nessa, nessa perspectiva para o ano que vem. Sim, ó, Barroca, você vai trabalhar aqui, categoria de base que você conhece, mas, na minha opinião, ele não chega na final do campeonato, a grande chance, pode dar uma arrancada muito grande, o Botafogo falta 16 jogos, tem que ganhar pelo menos 8, ele de 22, ele ganhou 3? É. 3? É verdade. Não, eu concordo com você, Marcos, eu assino embaixo, penso igual, mas, eu estou tentando ser otimista aqui, coisa que, difícil, mas não dá para ser otimista com essa direção do Botafogo, o que que eles mostraram hoje, não dá para ser otimista, não dá para, eu estou para te falar que o Botafogo, como tem alguns jogadores emprestados, outras coisas, o Botafogo, corre o risco de terminar o campeonato sem ter jogador para iniciar o outro, e aí o Botafogo, que não tem grandes jogadores, vendeu o Luiz Henrique, que ia vender, não tem como, e emprestou o Luiz Fernando para o Grêmio, que a torcida é muito culpada porque pegava no pé dele, que era um dos melhores do Botafogo. Quando a gente vê torcida pegando no pé de jogador que é um dos melhores do time, eu sempre fico com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, isso para mim, como foi o Cacá lá no São Paulo, isso não me cheira bem, nunca me cheirou bem, porque... Ele foi para o Grêmio e está jogando bem no Grêmio, às vezes é titular, às vezes é reserva, está jogando bem. Num bom time, ser titular e ser reserva no Grêmio, é algo normal, inclusive com o Renato que faz muito isso. E ele não jogava a mão no Botafogo, aí o Botafogo emprestou, emprestou. Mas a diretoria do Botafogo, aí eu vou entrar no mundo... O Botafogo empresta, por exemplo, e vendeu o Igor Rabelo para o Atlético, como pagamento ele pegou o Gabriel emprestado, emprestado. por um ano. O Gabriel jogou e foi, jogou muito no Botafogo. Mas você vende, mas pega o outro como parte de pegamento emprestado. Aconteceu isso com o Inter. Mandou o Lindoso para lá, pegou o jogador do Inter, que agora me fugiu o nome, é emprestado. É muito fácil fazer negócio com o Botafogo, é só emprestar e pegar o melhor lá do Botafogo. É dureza, irmão, dureza. É brabo, brabo mesmo. Galera, a gente... Quer mais falar mais alguma coisa? Mas quer, cara? É dureza, mas vamos que vamos. Eu quero estar todo errado. Eu quero estar todo errado, tá? Sim, sim. É, eu acho difícil você estar todo errado aí, até porque, mesmo que dê certo, é atirar no que viu, acertar no que não viu, né? É o que a diretoria está fazendo ali. Ô, Maicon, irmão, muito obrigado, cara, você ter compartilhado aí o seu momento aí, até que não foi nem tanta fúria assim, você controlou bem do Botafogo. Você já passou um pouco, você me pega na hora. Tá bom, mas foi bem, você conseguiu traduzir bem o seu sentimento e conseguiu colocar também a paixão e o entendimento pelo jogo de forma ponderada ponderada e bem precisa, cara, ficou bem legal, cara, ficou, te agradeço aí, você é de casa, sabe disso e... Te agradeço aí pela oportunidade de estar falando com você aí. É, é uma honra em mim aqui, muito obrigado, irmão, abraço pra você. Valeu, abraço. Galera, e aí, vocês concordam? Disculpa, você tosse Botafogo, deixa aí nos comentários se você conseguiu persistir até aqui o vídeo, acho que foi um vídeo bem interessante, beijo e abraços, valeu. Tchau.